Nessa madrugada acordei Com olhos nadando de tanto chorar Minhas pernas perderam as forças E não consegui levantar Então orei, chorei, pedi E o Senhor outra vez ao meu lado Em meu ouvido disse assim Eu vim Vou resolver Esse tempo que eu estive calado Em silêncio trabalhei com você E na prova você me louvou Faltando tudo você me adorou Eu enxugo o seu pranto agora Chegou sua hora, essa prova afindou Pode cantar que a muralha é o meu chão Use a fé, entrego em suas mãos Força do mal, nenhuma te consome O inimigo foge a ouvir meu nome Lance a capa que o Jordão vai abrir Pra te exaltar Foi pra isso que eu vim Pra quem dizia teu limite é o chão Verá que teu status é de campeão Status de campeão Você nasceu pra vencer Status de campeão Agora é pra valer Essa história de derrota Eu apago agora Tem coisa nova pra você Na prova você me louvou Faltando tudo você me adorou Eu enxugo o seu pranto agora Chegou sua hora, essa prova afindou Pode cantar que a muralha é o meu chão Tudo e a fé, entrego em suas mãos Força do mal, nenhuma te consome O inimigo foge a ouvir meu nome Lance a capa que o Jordão vai abrir Pra te exaltar Foi pra isso que eu vim Pra quem dizia teu limite é o chão Verá que teu status é de campeão Status de campeão Você nasceu pra vencer Status de campeão Agora é pra valer Agora é pra valer Essa história de derrota Eu apago agora Tem coisa nova pra você Essa história de derrota Eu apago agora Tem coisa nova pra você Tem coisa nova pra você Bacana pessoal Cantor Valdecer Valdeci Brito É isso aí O cantor Valdeci Brito Ele é aqui de Porto Velho É isso aí Nós estamos saindo aqui de Porto Velho No nosso simulador Quem mandou pra gente aí Foi a cantora e divulgadora Silvana Braga É isso aí Tamo junto Silvana Braga É tá mandando muito bem aqui Trazendo o pessoal da música gospel Aqui É isso aí Mandando Fazendo essas foto artes bacanas aí também Mandando as músicas certinho E é isso aí pessoal Nós estamos indo ali Um pouquinho mais pra frente ali Hoje é só uns 15 minutos né E mais É Tem uma live Se der 4 mil visualizações em Em 15 dias Vamos fazer aquela live Bacana né Todo dia As 19h30 e as 21h Que você já conhece Tem um chat lá O cantor pode ir Vai os amigos As parentes Todo dia Tem dois artistas 60 minutos cada um Vai ser o CD Hoje aqui 15 minutinhos Mandando abraço aí Pessoal do Braga Toda turma do Braga Dá abraço aí Para todo mundo Aqui do canal Feliz ano novo É isso aí Um abraço Está vindo para Zê Ramalho Zê Ramalho Da rede tv atlanta.com Que está com a gente aí E divulgando aí O pessoal do gospel Que passa aqui no canal Beleza Rede atlanta.com Solta o som aí gente Valeu Agradecer o presente aí Que mandaram para mim Esse Do grupo da Silvana Braga O pessoal gospel aí Zê Ramalho Lá da rede tv atlanta Mandou lá um presentão Aqui para mim Muito obrigado de Natal Tamo junto Mais uma vez A amargura Invadiu Seu coração Deixando ela Sem resposta Sem explicação A morte Trouxe consequências Sem pedir licença Em sua casa Entrou Já tinha levado O esposo E agora O seu filho Imaginador Amigos familiares Chegam para consolar Mas disseram Não tem jeito Vamos sepultar Jesus Primeiro Pode folgar o dia Desenvolver Jesus impulsionado Estendeu a mão E disse para o amor Saia do caixão Caminhão Não entra a multidão Quem com ele Encontrar Pra casa Vai voltar Com a bênção Nas mãos E aí E aí E aí E aí E aí Amigos familiares chegam para consolar Mas disseram, não tem jeito, vamos sepultar Jesus entrando na cidade, viu a infelicidade ali na multidão Chamando a atenção, disse com o santo Mulher não chores mais, porque eu sou a vida Mulher não chores mais, ainda tem saída Avisa lá pro cordeiro que eu cheguei primeiro Pode folgar o dia Jesus impulsionado, estendeu a mão E disse para o morro, saia do caixão O moço levantou e de pé adorou Com a multidão Quando ele marca em ponto, ele chega em ponto Não nem com promessa, nem com solução Pode ser na escola, falha ou na fornalha Se o encontro é com ele, temos proteção E ele está aqui, já chegou aqui Está caminhando entre a multidão Quem com ele encontrar pra casa, vai voltar Com a benção nas mãos Quem com ele encontrar pra casa, vai voltar Com a benção nas mãos Com a benção nas mãos Com a benção nas mãos Deus ainda está insistindo Em bater em sua porta Hoje ele espera de ti Alguma resposta Desse jeito não dá pra ficar É preciso tomar uma decisão O juízo final vem aí E você sem salvação O que será da sua alma Pagando no abismo sem fim Chorando, implorando, pedindo socorro Mas Deus não está mais aqui Clamar e não ser respondido E ver que a esperança acabou Será triste demais Eu não quero ver você ficar Neste mundo É agora O momento de você parar E refletir Já chega a hora Jesus Cristo Venha aí É momento de você parar E se consertar com ele Diga agora Essa dúvida que existe Em teu olhar Abra o seu coração E deixa Deus entrar A tua alma é o maior tesouro Que existe Deus quer te salvar O que será da sua alma Pagando no abismo sem fim Chorando, implorando, pedindo socorro Mas Deus não é o maior tesouro Mas Deus não está mais aqui Clamar e não ser respondido E ver que a esperança acabou Será triste demais Eu não quero ver você ficar Neste mundo É agora É agora O momento de você parar E refletir É chegar na hora Jesus Cristo Venha aí É momento de você parar Mas se consertar com ele Tire agora Essa dúvida que existe Em teu olhar Abra o teu coração E deixa Deus entrar A tua alma é o maior tesouro Que existe Deus quer te salvar Deus quer te salvar É isso aí É isso aí Meus amigos Por hoje A gente vai ficando por aqui É 15 minutos 16 minutos Daqui a pouco Nós vamos mais direto E é o seguinte pessoal Se beirar 4 mil visualizações Em 15 dias Vamos fazer uma carretona Bacana Beleza Aí nós faz 60 minutos Arrumar mais música Que eu estou com 32 minutos Aqui E nós faz mais músicas Bora lá Compartilhar Abraço Silvana Braga E Valdeci Brito Ficaremos por aqui Muito obrigado Fui